Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Quando a gente vai pegar um livro, quando a gente pega um filme ou qualquer outro produto cultural, o consumidor, o leitor, ele é um agente passivo daquela história, por mais que ele, de alguma forma, na sua imaginação, crie algum ambiente de interação com aquele universo que ele está estabelecendo. Ainda no livro-jogo, que você tem um processo de interação de pule para a página tal, volte para a página tal, quando você toma uma decisão, você ainda está consumindo uma história pronta. Você não está emergindo da sua interação própria a narrativa daquele jogo. Então, o primeiro ponto que eu queria estabelecer para que a gente entendesse o que tem diferente nos games, e, por fim, também entender por que eles são tão atrativos, especialmente para uma faixa etária mais jovem, é por que esse elemento de interação muda tudo na narrativa. Eu acho que o primeiro ponto, quando a gente fala dessa mudar tudo na narrativa, quando a gente está falando de elemento de interação, é que, dando um exemplo que todo mundo deve conhecer, Super Mario. Alguém aqui não conhece Super Mario? Todo mundo conhece. Você está jogando com o seu amigo, e aí você vai pular de um precipício e você cai. Quando você vira e fala sobre o ato que aconteceu na tela, você fala, o Mario morreu, ou você fala, eu morri? Todo mundo sabe que é o Mario que está na tela. Todo mundo sabe que aquele não é você. Só que naquele momento de fluxo de interação, que você está controlando aquele controle e olhando na tela, aquele é você. E esse elemento de imersão que o ato de jogar e o fluxo de imersão que esse ato de jogar gera na sua mente, te transporta para aquele universo. Por mais que aquele universo seja absurdo, por mais que aquele universo seja 2D, por mais que aquele universo sejam pontos pulando na tela, como no caso do Atari. Esse elemento de imersão que o processo inerente de interação do jogo gera é o que faz a complexidade dos games trazerem possibilidades narrativas que outras mídias não trazem, inclusive a literatura. E aí E aí